Música Essa oportunidade desse fórum é muito boa porque nós convivemos aqui com outros gestores de hospitais, hospitais de diversas composições jurídicas, não só filantrópicos, mas hospitais de mercado. Nesse encontro nós não só adquirimos mais conhecimento, trocamos mais experiência, como temos também uma oportunidade de ter lazer durante o fim de semana, não só trabalhar, mas também nos distrairmos, descontrair um pouco do nosso dia a dia que é muito duro. É muito importante poder participar de um evento de tamanha relevância, que é o evento que a Grupo Mídia vem fazendo, porque nos proporciona uma condição de poder ter mais oportunidades, de proporcionar conhecimento, de trocar informações, de conquistar novos parceiros. E isso nos dá uma condição de melhorar o nosso atendimento. Então esse evento aqui é muito importante e eu aconselho a todos a participarem, a buscarem estar presente num evento como este, porque nos traz de fato muitas oportunidades. Música